Os anjos nos desejam bem. Está a palavra de Deus. Eu vos desejo uma grande alegria. Foi o arcanjo Rafael quem falou. Os anjos nos desejam bem. Eles têm sentimentos do céu. Eles sentem o que Deus sente. Amor, bondade, alegria. Com eles não temos medo. Eles nos desejam uma grande alegria.